Cucuuu! Andou! Ainha vai tudo aí! Tipo, eu consigo ouvir com tanta clareza Onde é que vocês estão? Onde é que os gajos estão? Acabaste de reventar uma bomba Eu estava mesmo por cima de mim E eu consegui saber isso Confeitamente que estava por cima de mim E nem por isso só que as melhores Pois não Burn And the payload moves Queres ver? Queres ver? MVP MVP O que? O que? O 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 Ele O Ele Ele Desse jantar, tipo de manjar com o gajo, ele chega tipo para a mesa Estás a ver aquelas cenas dos animes em que é tipo mesa cheia da comida Sim, sim, sim É tipo, é isso, é a única cena que eu imagino como é que um gajo demora umas horas a comer um jantar É tipo, passou Goku a comer Uh, caralho Shit! Oh, não! Ai, que sorte! Ai, que sorte! Gente, é o timing É isso que eu preciso lembrar Get a Sigma, get a Sigma! Sigma é slow Sigma é slow, é slow, é slow Tudo bem, conta Zaria é slow, Zaria é slow Eu sou low também, eu estou morto Não, não, eu não Fim 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 Eu não não Fim 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 Oh, help! 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 Help me, Kurt! Help me! Como é que é possível? Viste morrer? Porra, não me ajudaste também! Quase 10 mil Não é assim? Olha aí, mano! O que é? O que é isso?